Eu sou a Elô e nesse vídeo a gente vai fazer um todo caseiro. A gente já tem um aqui no canal, mas tá faltando muita coisa, muita gente falando ai, como faz isso, como faz aquilo. Nesse vídeo aqui eu vou dar um passo a passo pra você aprender bem, do começo ao fim, mas tem que ficar até o fim, hein? Pra fazer o todo a gente vai precisar de uma lona de vinil. Essa daqui eu comprei a R$ 21,00. Ela já vem com 1,40m e esse todo caseiro, olha só, eu vou usar a cordinha. Eu comprei aqui, ó, 3 metros de cordinha. Tem os canos, que é 1,40m também. Esse cano mais grosso é de 75mm, da outra vez eu falei polegada, e o negócio virou até hoje, o pessoal fala sobre que não é polegada, é milímetro. Esse aqui é de 75mm, é pra esgoto, por quê? Porque ele não vai emborcar, tem que ser um cano mais grosso. E já esse, é o cano mais fino que tinha lá. Quem assistiu o outro vídeo, vai ver que eu achei um na rua e usei. Então assim, tem que pesar, só isso, é só pra pesar o todo. E como eu vou colocar areia nesse aqui, precisei comprar os tampões. E comprei também os tampões desse grosso. O cano mais grosso custou 18 reais, e os tampões dele, os 2, 9 reais. Já o fino, tem um preço de 6 reais, né, pra o mesmo tamanho aqui, de 1,40. E os tampões dele é 1 real cada, ou seja, 2 reais. A areia, se você não tiver, se for usar areia pra pesar mais, se você não tiver, a gente, você tem que achar na rua, né, pra não precisar comprar. Acho que não precisa gastar com areia. Tenho aqui a cola vinil, que é própria pra colar essa luna de vinil. Isso aqui é uns 6 reais, mais ou menos, eu não lembro o preço, mas é mais ou menos isso, uns 6 reais. Quem quiser, tem um vídeo aqui falando o que é que pode colar com essa cola, porque não é só todo, tá bom? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa cola. E a gente vai usar também essa Tecbond aqui, mas qualquer uma que cola rápido, não importa a marca. Mas eu gosto dessa Tecbond aqui também, ela é bem baratinha. Ela é mais barata do que outras de mercado aí. E dessa vez, eu não vou usar o CD, porque o CD deu problema da outra vez. Quem viu o vídeo... Esse aqui, ó, é um disco de corte. Eu falei, caramba, vai ficar melhor do que o CD. Ele é bem firme, olha, ele não vai... Eu não vou ter problema com esse, provavelmente, né, eu acho que tudo é um teste. E ele custa 3,80. Então, eu vou usar esse aqui, por quê? Porque o outro foi quebrando e na medida que foi quebrando, a cordinha foi dando problema. Quem acompanha os vídeos aqui do canal, viu que eu estou sem mesa, por isso que eu tô com essa mesinha aqui pequena, que era a mesa de estudo da minha filha, porque a mesa estourou. Eu vou tentar fazer nessa mesa aqui, pequena mesmo. Vai ficar faltando espaço, mas eu creio que vai dar certo. E se você puder, já deixa o seu like aí, só por eu estar já ensinando a fazer esse tom caseiro aqui pra você. E olha só o jeito que ficou, gente. Veio tudo pro chão, por falta de espaço da mesa. E também, olha, tá passando pra um lado e tá passando pro outro. A gente não pode deixar de fazer. A gente tem que fazer do jeito que a gente tem mesmo. Porque muita gente desiste. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, se você tiver, ah, Elô, eu não tenho dinheiro suficiente, compra aquilo que você pode, tá bom? Igual eu usei o CD. Tem gente que me andou essa foto aí, feito com tampa de, acho que é margarina, não sei. Sabe, tampa de lata de leite. Eu achei muito interessante. Já que eu falei que o CD quebrava, a pessoa colocou essa tampa. Eu achei muito interessante. É uma criatividade. Ah, Elô, eu não tenho criatividade. Tudo bem, a roda já tá inventada. Então, vai no YouTube aí, porque no YouTube tem muita gente ensinando muitas coisas. Porque aí sim, você vai ter uma criatividade em cima da criatividade dos outros. Tem que ter espaço do começo ao fim. Por isso que não tem jeito de continuar naquela mesa. Eu comprei esse cano aqui no tamanho certinho da lona. Mas foi proposital. Por quê? Porque dessa vez, eu vou fazer ele pra que ele dure mais. Que a gente vai fazer uma barra aqui. Elô, como que eu vou saber exatamente o tamanho da barra? Vai medir. Se for fazer exatamente desse jeito. Vai medir aqui, ó. E o tampão. Esse tampão, olha aqui, ó. Ele vai dar... Quando a gente colocar ele, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Três dedos. Ele vai dar três dedos. Aqui do meu, ele deu três dedos. Então, eu vou dobrar até três dedos. Tá vendo? E vou até o final pra ele ficar bem firme e ter mais tempo de duração de vida, tá? Vou utilizar a cola vinil. Só que essa cola, é bom a gente utilizar uma luva pra trabalhar com ela. E tirar os pets de perto, né? Olha lá. Tá pertinho de mim agora. Aí ela não fica chorando o tempo todo no quarto. Então, eu prendi ela aqui na casinha dela. Coloco três dedos pra marcar aqui. E eu vou seguir essa linha. Eu uso um lápis e uma régua. Contando aqui, ó. Tem cinco centímetros. Então, eu preciso de cinco centímetros no restante. Quando a gente trabalha com a cola vinil, a gente precisa limpar muito bem a superfície. Esse aqui tá um pano úmido, que eu vou passar do começo ao fim. Depois, eu vou passar a cola vinil dos dois lados. E vou colar. Olha aí. Eu fiz por todo, todo. Inclusive, eu acho que eu vou ter que cortar ele, porque ele ficou muito grande. Mas eu fiz de um lado e do outro. Agora, a gente vai marcar onde a gente vai furar. Ó. Contei três dedos. E é aqui que eu vou furar. Se você que for fazer o todo tiver uma furadeira, então você fura com uma furadeira. Eu não tenho. Então, eu vou usar o mesgafo que eu usei no outro pra furar, pra fazer o buraco. Aonde a gente vai colocar a cordinha pra poder rodar o todo. O garfo tá bem quente. Ah, ele até para de ficar vermelho. Aí, eu encosto, ó. Eu faço isso aqui. Aquele furinho que a gente faz básico. Por onde vai dar pra passar a cordinha. E pra facilitar a passagem da cordinha, eu vou usar um durex aqui na ponta dela. Ó. Fica mais fácil. E a gente puxa e dá um nó bem na pontinha, que é pra não sair essa corda. Aí, se quiser, pode dar outra pra prevenir mais ainda. Pronto. E eu já aproveitei e furei aqui no meio dos tampões. Muita gente ficou com dúvida. Elô, e essas cordinhas? Eu não entendi como você prendeu lá em cima. Eu vou colocar até, ó. Cor diferente pra vocês entenderem. Eu cheguei a falar e ficou sem entender. Mas, beleza. Vou colocar essa daqui. Passo do mesmo jeito. Aqui, ó. De fora pra dentro do tampão. Daí eu vou amarrar. Dá dois nó pra não sair, tá? Coloco aqui, ó. Fecho. Dou batidinha no chão pra ficar mais forte. Eu até esqueci de usar a cola aqui pra colar. Mas, gente, ele fica tão firme que eu tentei tirar pra colocar a cola que nem precisa, tá? Se quiser colar a cola aqui, pode. E vou fazer o mesmo do outro lado. Agora, pra colar o toldo no cano primeiro, pra ficar bem retinho, eu vou usar uma trena, viu? E, Lô, eu não tenho treino. O que que eu faço? Pode usar uma régua, alguma coisa aí que fique reto, tá bom? Se tiver alguém pra te ajudar, melhor ainda. Com a ajuda do lápis, a gente vai marcando. Aí, agora a gente vai colar a lona aqui no cano. Eu vou usar essa cola tudo. E, olha só, eu tenho que começar aqui só porque... Eu tinha que ter dobrado mais aqui, ó. Ele vai ficar muito grande. Por isso, pode dobrar. Você que vai fazer em casa aí, ó. Você pode dobrar mais uma vez, tá bom? Daí, agora, eu limpo uma parte onde eu vou passar a cola vinil. E limpo essa outra também. Passo a cola vinil em toda essa parte de cima. E eu esqueci de usar a luva, né, gente? Agora, ó, eu vou passar ela do outro lado. E agora a gente vira. E eu vou terminar de fazer esse todo amanhã, porque começou a chover e a chuva tá ficando muito forte. Aí vai fazer barulho ali nas telhas. Mas deixa eu ir explicando uma coisa. Os tampões, eu coloquei cordinha. Só que... Gente, se vocês não quiserem colocar cordinha, vocês podem colocar esse suporte de prateleira. Ele é baratinho, olha. Custa R$2,25. Esse aqui, pelo menos, custa R$2,25. Pra mim, vai ficar mais fácil a cordinha, porque eu moro de aluguel. Agora, da outra vez, eu amarrei a cordinha na bigota. E dessa vez, aonde eu vou amarrar, gente? Eu moro de aluguel, eu não vou ficar furando parede. Eu não gosto de ficar furando parede. Então, eu não vou usar essa e também eu não tenho a furadeira. Oi, voltei aqui. No dia seguinte, eu vou colocar... Olha só, eu vou colocar esse disco. O bom do disco, gente, é que já vem com o buraquinho. É melhor ainda. Mas, ah, eu não tenho disco, não comprei e tal. Pode ser colocado também, como eu falei, olha, uma tampinha. Uma tampinha. A gente vai encaixar na cordinha. E aí, eu vou colar com a cola. Cola tudo aqui. E, Lô, pra que esse disco? É porque quando a gente rodar o toldo, ele não vai passar. Ele não deixa passar. Isso aqui é uma barreira pra impedir. Então, a gente passa. Cuidado pra não colar a cordinha, gente. E aí, eu já colo. E me conta aí, o que que é que você tem pra proteger aí, fazendo um toldo caseiro. Agora que a gente fez toda a parte de cima, a gente vai fazer aqui, ó, embaixo, o peso. É, já tá aqui com o tampão. E eu vou colocar areia. Pra que eu vou com areia? Pra ficar mais pesado. Você pode fazer com o luceno. A outra vez, eu não fiz com areia, não. Aí, ó. Ele vai ficar bem pesado. E agora que eu enchi, eu tampo. E aí, eu dou batidinha embaixo pra facilitar. Mas cuidado pra não quebrar. E aí, olha só. Ele vai ficar um pouquinho pra lá. Você pode cortar o cano mais aqui, tá bom? Corta pra diminuir e fica mais bonito. Daí, eu passo a cola. Mesma coisa. Eu passo de um lado. Eu vou medir. Pra saber onde vai ficar. E aí, eu passo do outro lado. Passar o pano aqui, ó. Fica mais fácil pra colar. Mas, claro. Aqui, a gente vai deixar ele. E só aí, a gente vai fazer o teste. Gente, olha só. Eu tive que comprar uma outra cola. Porque aquela, eu achei que fosse dar. A pequena. Essa aqui também é a pequena. Mas, se vocês forem fazer esse todo. Se for fazer igualzinha a esse. Aí, pode comprar um tubo grande, tá? No começo do vídeo, eu até falei que podia ser uma dessa pequena. Só que no outro vídeo, eu não fiz a barra. E nessa, eu fiz. Por isso que uma grande, a não ser que você não vá fazer a barra. Se não for fazer, só uma dessa aqui dá, tá? Essa barra aqui que eu falei, ó. Por conta dessa barra aqui, a gente precisa de uma cola maior. Porque uma só pequena não dá. E agora, a gente vai esperar 10 minutos. Porque o dia aqui tá muito quente. Se no dia que você for fazer, tiver frio. Espera 20 minutos. Pra poder usar. Por conta da cor. Gente, olha só. Eu vou fazer esse todo aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Eu não vou... Não vai ter como eu usar ele aqui, ó. Porque não tem onde eu amarrar. Olha isso aqui. Eu amarrei lá em cima. Se você tiver a vigota, por exemplo. Você pode amarrar na vigota. É a cordinha que sai lá do tampão. Aí a gente amarra aonde der pra amarrar. Aqui, ó. Você pode colocar um limitador. Pra ele não sair fora desse disco aqui. Pode ser um desses suportes de mesa. Tem alguns que tem uns furinhos. E aí você passa essa cordinha por dentro do furinho. Pra ele não subir todo. Pra ele não ficar perdendo a cordinha lá em cima. Eu amarrei, olha. Mas, você pode colocar um anel desses de chave mesmo. E prender na sua parede aí. Você prende assim na parede, ó. Coloca um prego, prende ele na parede. E o todo vai ficar preso lá em cima. Ó, vou soltar ele. Eu vou soltar aos poucos. E ele vai cair. Ele vai ficar, ó, no sentido anti-horário lá. Olha só. Daí é onde a gente coloca o limitador aqui. Pra ele não ir mais. E esse é mais um todo caseiro aqui do canal. E olha aí como que ficou o nosso todo caseiro. Se não ficou todo especial, gente. Olha que lindo que ficou. Você mesmo pode fazer o seu. Vai ficar muito mais barato. Se fizer o seu, me marca lá no Instagram. Canal Mãe Independente. Se inscreva no canal se você não for inscrito, gente. A gente tem muitas dicas, muitas invenções como essa aí. E fiquem todos com Deus.